Passo um café Olho a janela Outro café Nada na espera Rio da dor Não tenho amor Sou do mundão Não tenho irmão E o que eu quero é sair Voar no céu Sumir E o que eu quero é Sorrir e viver Água sumindo Coronavis Fico em casa Perco o juízo E o que eu quero é sair Voar no céu Sumir E o que eu quero é Sorrir e viver E o que eu quero é sair Voar no céu Voar no céu Sumir E o que eu quero é Sorrir e viver Feliz Feliz Quero sair Voar no céu Melhor take Melhor take Eu acho que foi hein Melhor take Vamos ver, solta ai Bibi Vamos ver Mostra o meu sorriso Bibi Vamos lá então Dois copás Tá É isso É isso É isso É isso Que eu tava te falando Tá Vou botar do violão ali Tá tudo pronto? Tudo pronto Aham Então foi Gravando